Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal, mais um vídeo depois de um período sem gravar e aqui estou eu hoje trazendo mais um conteúdo para você. Se você me acompanha pelo canal Edivan da Cultura ou pelo canal Seatidão Oficial seja bem-vindo para falarmos deste tema que eu julgo super interessante. Direita e esquerda, razões e significados de uma distinção política. Livro de Noberto Bobbio, aguarda aí que após a vinheta eu retorno. Como eu já falei, o vídeo de hoje é dedicado para falarmos da obra do escritor italiano Noberto Bobbio e o livro que eu tenho em minhas mãos é a terceira edição pela editora Unesco e traz esse tema que eu julgo super interessante, um tema complexo e que permite-nos várias interpretações. Acredito que vou trazer aqui uma análise muito superficial, apesar da espessura do livro, mas o conteúdo aqui é bastante vasto e ao longo desses séculos, essa temática tem tido gerada vários diálogos e debates porque o livro permite-nos, o debate direita e esquerda permite-nos uma ampla visão e interpretação. Então, deixe aí nos comentários o que você acha do tema, o que você achou do vídeo e vamos tecer um diálogo harmonioso, onde o objetivo é esclarecer, é agregar ainda mais conhecimento para todos. O Noberto Bobbio, como eu disse, ele publicou esse livro em 1994, respondendo, tentando responder a indagação. E falando em significado, quero dizer que o seu comentário, a sua curtida, o seu joinha tem bastante significado para nós. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sino para receber notificações sempre que um vídeo for postado. Se gostar, deixa o joinha, isso ajuda o YouTube a reconhecer que esse vídeo tem a sua interatividade. Eu sou Edivan Oliveira e hoje vamos falar de mais uma temática. Noberto Bobbio, ele parte da provocação se ainda existe direita e esquerda. Quando ele publica o livro no ano de 1994, e aí ele faz a sua segunda republicação em 1999, o livro ainda continua sendo um dos livros bastante vendidos pelo mundo. Ele traz essa apresentação para dizer justamente isso, que o interesse demonstrado pelo povo diante da publicação do seu livro é uma evidência de que direita e esquerda ainda é uma pauta bastante atual. O livro tornou-se um best-seller e ele, Noberto Bobbio, ele faz ali dentro dessa abordagem do livro a tentativa de responder a essa indagação, dizendo que há três momentos importantes para interpretarmos e analisarmos o diálogo que envolve essa dia a dia. Primeiro, é um critério descritivo, que faz ali uma apresentação sintética das duas partes em conflito. Ou seja, ele vai nos falar que direita e esquerda são partes conflitantes, que há mais de dois séculos tem sido habitualmente utilizado para apresentar o contraste entre duas ideologias. E aí ele traz também o critério axiológico, que faz uma apresentação, um juízo de valor, dessas duas partes em conflitos. Essa ideia de juízo de valor, de positivo e negativo, ela também é muito importante na continuidade do livro para apresentar-nos as razões da existência dos critérios que ele vai chamar de terceiro incluído e terceiro exclusivo. Já retornamos para falar dessa temática. Depois ele vai falar do conceito histórico, que é o que ele vai dizer que o conceito histórico serve para apresentar as mudanças de uma época a outra da vida política. Ou seja, como a organização política, o debate, ele vai mudando de uma época para outra. E para ele, o que gerou esse debate, se ainda existe esquerda ou direita, é preciso primeiro dizer por que esse debate começou a ser pautado, que é quando Francis Fukuyama publica um livro chamado O Fim da História e o Último Homem, onde ele diz que a esquerda acabou. Então, qual é o critério que Francis Fukuyama usa para afirmar isso? Aqui tem vídeos no canal que eu falo de Francis Fukuyama, não é desse livro, porque eu não tenho ele aqui na biblioteca, mas é o livro Nosso Futuro Pós-Humano. Também já falei de Francis Fukuyama nos livros do Haari, onde ele fala justamente do livro O Fim da História e o Último Homem, dizendo que o fim da história não chegou. Francis Fukuyama, ele vai dizer que com a queda do Muro de Berlim, a história para o Bloco Socialista acabou. Com isso, acabou-se também o debate sobre direita e esquerda. E Bobbio, ele tenta apresentar isso dizendo que não. Essa crise das ideologias não foi a primeira vez que aconteceu na década de 90 do século passado. Na primeira metade do século, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a direita saiu enfraquecida. Por quê? Porque os regimes daquele período, destacando principalmente o nazismo, era regime que se identificava muito com a direita. E com isso, posterior ao número de pessoas que foram mortas, aquilo que aconteceu durante o nazismo, durante a Segunda Guerra Mundial, a direita saiu enfraquecida. Mas, nem por isso a direita deixou de existir. Então, essa crise ideológica, Bobbio vai dizer que não serve para dizer a existência ou não de uma ideologia. Por quê? Porque ele fala que as ideologias, elas, como no caso do Bloco Socialista, ou como no caso do nazismo, posterior à Segunda Guerra Mundial, por mais que aquela ideologia esteja em crise, mas as pautas que são defendidas por ela permanecerão. No caso da esquerda, que defende a igualdade para todos, ele vai dizer que por mais que um bloco, como o Bloco Socialista, venha a perder uma guerra, mas ainda assim, as pessoas que têm esse defesa, esse conceito, vai continuar lutando. E desse critério descritivo, quando Bobbio vai apresentar, ele fala-nos que a ideia de esquerda e direita, defendida por vários pensadores, uns dizem que esquerda e direita é utilizado para apresentar o contraste entre ricos e pobres, é uma luta dos ricos contra os pobres, ou seja, direita, ricos, esquerda, pobres. Outros vão falar que é uma luta por mais liberdade ou menos liberdade, onde supostamente há ali um conflito, quando se fala de liberdade de comércio, pertence à direita, e quando se fala em menos liberdade de comércio, pertence à esquerda. Quando se fala de mais liberdade social das pessoas, pertence à esquerda, e quando se fala de menos liberdade social, onde as pessoas têm que ter um conceito mais conservador, fala-se da direita. Igualmente, esse sentido de conservador e progressista, também é outro debate que Bobbio traz, que outros pensadores falaram. Então, isso serve para quê? Para apresentar essas diferenças entre as partes conflitantes, direita e esquerda, o que é uma e o que é a outra. Para Bobbio, o que serve para determinar esse conflito entre a Díade é a questão da desigualdade, pois para ele, a esquerda defende um processo onde as pessoas tenham mais igualdade econômica, social, e a direita defende que não, que a desigualdade é natural, ela é pertencente ao homem, ela é pertencente à civilização, e não adianta lutar contra isso, porque as desigualdades irão continuar. E quando você dedica-se a isso, você deixa de lutar pelo progresso. Então, pelo desenvolvimento da sociedade, onde as pessoas sejam livres para conquistar o capital que desejam, independente do quanto outras pessoas possam ser prejudicadas. É justamente esse conceito de moral positivo ou negativo que está em debate. Enquanto a esquerda é vista como vilã para quem é da direita, a direita passa a ser vista como vilã para quem é da esquerda. E Bobbio vai dizer que isso contribui para um processo de conflito entre as duas partes, que acabam sendo natural da política, onde o confronto passa a ser algo necessário para que se tenha a prevalência das vontades de um grupo ou de outro, e isso exclui a possibilidade de um debate mais consciente, um debate onde possa beneficiar as duas partes. E é aí que entra a ideia dos grupos que não se consideram nem de direita e nem de esquerda, para o que ele vai chamar de terceiro incluído e terceiro inclusivo. Terceiro incluído são os grupos que se consideram de centro. E o fato de ser grupos de centro afastam um pouco mais a esquerda e a direita, criando ali um meio termo entre as duas partes para aqueles que se dizem não ser nem de um lado e nem de outro. E os inclusivos, os grupos inclusivos, que ele vai chamar, são aqueles que se consideram de terceira via. Aqui no Brasil isso é muito evidente, principalmente diante do debate do PT e do atual governo do presidente Jair Bolsonaro, onde as duas partes se atacam e aí há um grupo que tenta se aproveitar, ou seja, tenta ganhar espaço com aquele debate de dizer que são de terceira via. Não pertence nem à esquerda e nem à direita mais conservadora. Esses grupos acabam tentando ocupar um espaço que eles consideram vazio, que é o terceiro, o grupo pertencente ao terceiro grupo, a terceira via, a terceira opção. Mas Bobbio vai dizer que ser de centro não exclui a existência de uma direita ou de uma esquerda, porque se existe um grupo de centro é porque existe um grupo à esquerda e existe um grupo à direita. Pertencer à terceira via, para Bobbio, também não exclui a existência da esquerda ou da direita, porque se existe a terceira via é porque tem a primeira e a segunda, ou seja, a direita e a esquerda. E assim, Bobbio, dentro do seu debate, aquilo que ele buscava fundamentar, ele consegue fundamentar a existência do diálogo de esquerda e direita. Hoje, para nós, em pleno século XXI, 2021 também, a gente já pode achar esse debate que é desnecessário, mas lá no início da década de 90, do século XX, esse debate era muito evidente. Por quê? Porque o bloco socialista havia perdido e ele considerava que ia acabar a esquerda. Então, mais uma vez, Norberto Bobbio consegue provar que seus argumentos estavam corretos. Aqui eu quero trazer mais um ponto que Bobbio coloca, que é, ele vai falar dos extremistas, que são grupos que estão tanto à esquerda quanto à direita. E esses grupos, eles acabam se identificando porque são antidemocráticos, porque querem fazer prevalecer a sua força para que suas ideias sejam mantidas como coerentes. E aqui eu chego ao final desse vídeo, falando da importância do debate, pedindo mais uma vez que você possa deixar a sua opinião, que façamos um debate harmonioso. Eu trouxe aqui a visão do livro do Norberto Bobbio, direita e esquerda, um livro que eu acho super interessante. Temos outros livros que é O Grande Debate, livro que eu também já li, é um tema muito interessante. Se você deixar aí nos comentários, a gente pode estar também gravando um vídeo sobre esse. Estou lendo agora recente A Mente Moralista, é outro livro interessante que eu considero. Também a partir dessa visão desse debate de esquerda e direita. Acredito que buscar pluralizar nossos pensamentos, nossas ideias, ajuda-nos a construir um conceito ainda melhor desse diálogo, que é tão necessário para a nossa sociedade. Como o próprio Bobbio coloca, direita e esquerda ainda existem? E se existem, ainda tem significado? E qual é esse significado? É a necessidade de debatermos um processo que seja, de fato, bom para a sociedade, a partir da construção de um diálogo, que seja também pluralizado e participado pela sociedade civil, que seja consciente no processo de construção a partir das eleições. Grande abraço, fui, até mais e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho